O prefeito me deu. A senhora Rosa Caetano fazendo protesto neste momento aqui na Câmara Municipal de Iraúna. A senhora Rosa Caetano fazendo protesto aqui com o dinheiro amarrado na cintura em forma de protesto com o prefeito Doutor Moço, que foi preso pela operação da Polícia Federal, Pés de Barro, com o dinheiro na cueca. A senhora pode falar aqui para a reportagem? A senhora pode falar na nossa reportagem? Posso! O nome da senhora? O meu nome é Rosa Caetano, uma mulher que não tem medo de nem o cão. A senhora veio em forma de protesto hoje? Como é? A senhora veio protestar com esse dinheiro aqui? Vim aqui, está comendo aqui. Você não está vendo aqui? Vim desde ontem. O que é que significa? É isso, o que é que significa? É isso? Aqui é uma chapa, o belo prefeito me deu. O prefeito daqui? Sim, o ladrão. Foi preso na operação Calvário? A senhora fecha cheia de dinheiro, ó. Aí tirou um bocado e me deu. Pronto, a senhora Rosa Caetano fazendo protesto. Rosa Caetano. A mulher aqui não tem medo de nada. É mulher baixinha, até que toma. Posso ter medo do macho nisso que ele tem duas rolas. Mas o macho que rola sai do praquedão. O bloco do Silvandes fazendo a cobertura aqui na Câmara Municipal de Iraúna. Quando daqui a pouco o vice-prefeito aqui da cidade de Iraúna assume como prefeito terino. Ali é outro ladrão. A senhora Rosa Caetano faz um protesto nesse momento. O segundo é outro ladrão. Ele não merece ser a prefeitura. É outro ladrão. É outro ladrão. A senhora Rosa Caetano faz um protesto. Não tem… Não tem… É do meio… É do meio. vermemendem… Não tem problema. Existe deheiro um homem. Meio que assim, mata com a rua, mata com a pessoal.